A trajetória dessa cidadania LGBT no Brasil, que ainda é muito precária, ela é recente demais. Nós estamos lutando por direitos civis ainda, principalmente a população T. Em 2020, em meio a uma pandemia que matava milhares de brasileiros, mais de 5 mil cidades realizaram eleições dentro da maior tragédia sanitária da história. No país que mais mata pessoas LGBTQIA+, no mundo, Andréa, Érica, Mônica e William encararam as urnas pela primeira vez. Em um momento frágil para a democracia e para os direitos humanos, vimos um recorde de candidaturas LGBTQIA+, numa eleição brasileira. Fui atrás de entender como chegamos até aqui e por que ainda somos tão poucos na política. Eu não estou perseguindo o Boiola, deixar bem claro. O assunto é sério. Este governo nos desafia, ele nos provoca. Eu, como filho dele, eu preferia ser morto também do que ser filho dele, no caso. Se eu pudesse devolver a Érica para dentro do meu outro de novo e colocar para fora, para começar tudo de novo, ela não passaria nada. Seria tudo diferente. Eu não fiz da pauta LGBT, na minha primeira campanha, a minha principal pauta. Isso é, eu não fiz de uma das minhas características uma bandeira política. Eu quero uma representação política, muito bem colocada, muito bem determinada, que possa falar por todas as outras. Ele criou a palavra mais importante da política. Esperança. Esperança! A gente está construindo o futuro hoje para que um dia talvez o Brasil tenha uma pessoa abertamente LGBT como presidente da República. Sem brilho, burradeira, como o quê de chinarela. Eu saio de salto, abro uma cantada na favela. Mas se liga, macho, presta muita atenção. Senta e observa a tua destruição. Que eu sou uma bicha louca, preta, favelada. Que quando eu vou passar e ninguém mais vai dar risada. Se tu for esperto, pode logo perceber que eu já não tô pra brincadeira. Eu vou botar, é pra fuder. Eu vou botar, é pra vocês.